Fala família, tudo bom? Esse vídeo aqui é uma retratação Eu preciso falar uma coisa muito importante pra vocês Sobre a XRE 190 Eu fiz um vídeo falando do Top 5, Asa de Frango E eu preciso me retratar aqui Eu acabei cometendo um erro Que muitos inscritos queridos, eu queria mandar um beijo pra cada um deles E eles foram muito queridos mesmo, muito educados E falaram que o Chico, você se equivocou O consumo da XRE 190 é muito bom Eu falei que o consumo da XRE 190 era de 26 a 28 km por litro E eu me enganei muito, eu errei feio, errei rude Na realidade, o consumo dessa moto vai além dos 38 a 42, 43 km 38 a 43 km por litro Então é uma moto extremamente econômica Eu falei que ela não era tão econômica assim E eu cometi esse erro E eu não posso deixar de fazer esse vídeo me retratando Porque muitos inscritos que tem interesse de comprar essa moto Já ficaram um pouco ressabiados Tem muita gente que confia na minha opinião Por incrível que pareça Mas muitas pessoas depois entraram em contato comigo também pelo WhatsApp Perguntando Poxa, tio Chico, realmente vale a pena? Ela é tão ruim assim de consumo? Então já me preocupou um pouco No próprio vídeo eu coloquei lá Fixado no comentário O primeiro comentário Dizendo, não galera, eu errei O consumo dela é muito bom Mas eu tinha que fazer um vídeo Deixando claro isso Para que pessoas que queiram comprar a XRE 190 Fiquem tranquilos e seguros Que estão fazendo um bom negócio Eu continuo mantendo algumas críticas a ela A exemplo De ter somente Isso é uma coisa que Talvez eu não tenha falado no outro vídeo Mas eu acho que a Honda poderia ter colocado Um ABS nos dois canais Só tem na roda da frente Nenhum canal só Mas mesmo assim Comparado às suas concorrentes Ela está muito bem posicionada Em relação à segurança e ABS Um outro ponto que eu acho negativo É o preço Ela tem um preço muito alto Inclusive Ela acaba sendo mais cara Do que a sua concorrente direta Que é a NH 190 Da DAFRA Mas fora essa questão do preço Ela tem muitas e muitas qualidades Eu vou repetir o que eu falei no outro vídeo Do top 5 asa de frango E eu acho que um dos pontos Mais importantes Positivos da XRE É o longo curso da suspensão Então ela acaba sendo uma moto Muito versátil Para todo tipo de terreno É uma moto que também dá para você rodar Bem numa rodovia Pessoas que precisam trabalhar E pegar algum trecho de rodovia Vão ter aí uma moto com torque Cavalaria E aproveitando isso Deixa eu repetir aqui A ficha técnica Da XRE 190 E aqui é o seguinte Potência máxima De 16,4 cavalos A 8.500 RPM Torque de 1,66 kgfm A 6.000 RPM Muito bom E aí vamos lá Tanque Capacidade do tanque De 13,5 litros Poderia ser mais Eu acho isso um ponto negativo Também O peso da motocicleta Que também é um dos pontos Muito positivos 127 quilos Galera 127 quilos Uma moto que tem aí Uma relação peso-potência Muito interessante Daí a economia É uma moto leve E aí lembrando Peso seco 127 quilos Capacidade máxima De carga 157 quilos Eu acho pouco Geralmente as motos Aguentam até 169 170 Eu acho uma capacidade De carga pequena Roda de aro Roda raiada De aro 19 Na frente E na traseira 17 polegadas Aí lembrando Que essa moto aí Ela se dá muito bem Em estradas Muito esburacada Estrada de terra Eu não estou falando De off-road não Tá pessoal Mas ela é muito boa Para isso Também quem quiser Até pegar um off-road Até vai E vamos ao site Da asa de frango Vou mostrar para vocês O preço sugerido E mais alguns detalhes Está aqui XRE 190 2020 E aí você tem Os maravilhosos Grafismos Da asa de frango XRE 190 Adventure Special Edition Provavelmente com Alguma cor maravilhosa Estudada Profundamente Pelos designers Da Honda E tem a versão Aqui chulezinha Com cores Normais Azul E vermelho E essa versão Especial Com essa cor Aqui que Deve ser um titânio Sei lá Prata fosco Está aqui escrito Chico Se liga A outra coisa Que eu não gosto Muito da XRE Mas aí é um gosto Pessoal É o painel Esse painel Eu acho tão Tão antiquado Sabe A Honda Já deveria ter mudado Esse modelo de painel Há muito tempo Eu acho Já deu Mas ok Vamos nessa Gosto do design Da XRE 190 Não tenho nada contra Acho uma moto bonita Tampa do tanque Dela É tipo aviação Bem legal Carenagem lateral Que ela está mostrando aqui Que eu não sei O que tem aqui Demais Mas vamos nessa Enfim Freio ABS Aí está mostrando aqui Bicombustível Flex Para algumas regiões Lá do sul Sudeste Vale a pena Aqui para o nordeste Não está valendo a pena E vamos lá Repetindo aqui Ele mostra As especificações técnicas A ficha técnica Três anos de garantia Um blá 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 Aqui que eles mostram Eu quero ver o preço Preço Cadê o preço Eu já passei o preço Deixa eu ver Cadê o preço Maledeta Deixa eu voltar aqui Não está mostrando Ah está aqui R$ 15.337 Aí que é o ponto negativo Preço galera Essa moto Ela não sai E esse é um preço sugerido Não quer dizer Que seja o preço Praticado nas concessionárias Essa moto está sendo vendida Dependendo da concessionária Até R$ 18.000 Dependendo da região Em média Eu acho que eles estão praticando R$ 16.000 R$ 17.000 R$ 16.000 E alguma coisinha É cara É uma moto cara Para a categoria Se a gente pensar Ela custa Quase o preço De uma R$ 250 Alguns meses atrás Então Era esse ponto Que eu achava Muito ruim Na XRE 190 Mas Fora essa questão Pessoal Eu quero deixar Bem claro Aqui para vocês O meu apreço Por essa moto Eu acho sim Uma moto Que tem Muitas vantagens Em relação A sua concorrente Que é a NH 190 É uma moto Muito boa E Como eu falei No vídeo Ela está Entre as Top 5 Da asa de frango E Deixar bem claro Novamente Quem quer uma moto Extremamente Robusta Porque ela é Quem quer uma moto Com custo de suspensão Interessante Mais longo Que aguenta Qualquer terreno Quem é uma pessoa Alta Que é uma moto Que dê mais conforto Pode pegar a rodovia Precisa trafegar Na rodovia Em algum ponto E muito econômica Está aí XRE 190 Eu precisava Fazer esse vídeo Aqui Para deixar claro A vocês Que essa moto Sim Vale muito a pena Tá bom Deixa aí o like De vocês Deixa o dislike Se vocês não gostaram Eu gostaria Que você Proprietário De XRE 190 Deixasse aqui O comentário E o relato Tá De uso Na rodovia De viagens Uso urbano Economia Se ela deu Alguma dor de cabeça Ou não Deixa aí o relato Tá certo Peço que vocês Me acompanhem Lá no Instagram Promoções Dos meus patrocinadores Todos os dias Participe das rifas Lá no meu site Chico Sepulveda .com.br Ah Eu queria pedir também Que vocês dessem uma olhada Na inscrição de vocês Se vocês continuam inscritos Aqui no canal O Youtube Está tirando a inscrição De várias pessoas Também aproveita Já deixa logo o like E eu queria pedir Para vocês tocarem Nesse maldito sininho Tá bom E se você quiser ajudar O tio Seja membro do canal Beijo para vocês E até amanhã Tchau 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 Tchau